Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Já errou alguma receita na cozinha? Pois é, eu já! Então dá só uma olhada na nossa atração do programa desta semana. Se você ainda não conhece a página Chefes na Quarentena, a gente traz uma entrevista com uma das criadoras da página. No quadro Transformação, acompanhamos mais uma etapa de procedimentos com a nossa ganhadora Camille Vitória. Para pais e mães de plantão, a Miriam Névola fala de um tema que exige atenção, a preocupação excessiva de crianças com a estética. E o Cidade Mais acompanhou a live do músico Renato Teixeira. Se eu fosse você, não perderia por nada. Eu te espero sábado e domingo na TV MS Record em mais uma edição do Cidade Mais. E aí E aí E aí